Vamos falar de comida? Vamos falar de comida mineira com gostinho português, italiano, árabe, pois é. Você já observou que até o nosso tradicional PF, aquele prato feito que a gente encontra facilmente em qualquer boteco, tem influência estrangeira? Veja então na nossa série especial sobre gastronomia em BH. A alquimia da cozinha vem da mistura, é da junção de vários ingredientes que nasce o sabor único de cada prato. Agora pense na riqueza da cozinha mineira, que recebe influência de brancos, negros, indígenas de todas as partes do mundo. Desse caldeirão cultural, só podia nascer mesmo uma cozinha inconfundível. Quando a gente fala em comunicação cultural, em identidade alimentar, a gente está falando de trocas, de encontros culturais, de contaminações culturais. E essas influências estrangeiras, elas fundam, elas marcam, dão base para a construção da identidade alimentar que a gente tem hoje. Então olhar para o passado é olhar não para algo que sempre esteve aqui, mas para algo que foi agregando, encontrando, trocando e que compõe, constrói isso que nós temos hoje. Minas foi o terceiro estado que mais recebeu imigrantes italianos no final do século 19 e com esse povo vieram também muitas receitas. Uma influência da comida italiana que constrói, compõe e aparece até no nosso PF principal aí, a gente coloca uma dose de comida italiana, que é o macarrão. Um belo horizontino vai para a Itália aprender o idioma, mas acaba se especializando na linguagem universal da cozinha. Fui me apaixonando devagarzinho, eu vi que o jeito de não lavar os pratos era ajudar o máximo possível o pizzaiolo. E como era inverno na época e fazia muito frio, o meu foco era ficar perto do forno por causa do calor. Então eu me dediquei muito a ajudar o pizzaiolo e fui tomando gosto pela profissão. Para pensar a comida mineira, especialmente em Belo Horizonte, a gente pensa imediatamente, é invariavelmente, e uma influência portuguesa, né? Essa é, digamos assim, a influência que nós mais valorizamos. Carne de porco, queijo, couve. Lembra Minas, né? E lembra Portugal. Sim, foi de lá que veio a influência desses três ingredientes, fundamentais na nossa gastronomia. Eu já morei em três estados do Brasil, na Bahia, em Goiás e agora em Minas. E posso dizer, sem sombra de dúvidas, que Minas é o estado com a gastronomia mais próxima da gastronomia portuguesa do Brasil. Portanto, que em alguns momentos é difícil dizer aonde termina a culinária portuguesa em Minas e onde começa a culinária mineira. Elas se fundem muito aqui em Minas. Então, é muito parecido. O jeito de temperar, os refogados, a couve, que é muito presente aqui na gastronomia mineira, é muito presente na gastronomia portuguesa, o uso da carne de porco, os ensupados. Portanto, as duas gastronomias conversam muito aqui em Minas Gerais. Eu sinto-me em casa, né? Como eu disse, o mineiro é o mais português dos brasileiros. Então, o vosso jeito, o jeito de lidar é muito próximo com o nosso. Isso facilita muito o meu trabalho aqui. E o que dizer do prato mais famoso da culinária brasileira? Sim, faltava ela, a tradicional feijoada, que surgiu da criatividade de negros que aqui estavam escravizados. Seus coronéis ali das fazendas, eu não quero rabinho, pezinho, orelha, isso aí não quero não. Quero só a carne principal do porco. Então, o que acontecia? Ia para jogar fora. Quem aproveitava? Os escravos. O feijão preto. Dentro da história da plantação, você tinha, nessa determinada época da colonização, você tinha mais feijão carioquinha, né? Ou feijão vermelhinho. E aí o feijão preto se plantava no meio daquela plantação. E aí você dividia realmente. O feijão preto, vamos jogar lá para os escravos, até a cor não me pertence. Executou-se a ideia de ser o prato individual. Então, realmente, você como cliente pode sentar na mesa e pedir. Eu não queria aquela feijoada que tenha os pertences gordos, não. Então, vem a feijoada magra, né? Vamos dizer assim. Essa feijoada magra, ela vem com pertences. A línguas de calabresa, a línguas de pernil, o paio, a carne de porco, a costelinha. O bacon não pode faltar, independente se ele é magro ou gordo, mas ele não pode faltar. Aqui, Besfirra, os sucessos de qualquer lanchonete tão comuns no centro de BH, tem sua origem no mundo árabe. A Bud é sírio e se surpreende com o sucesso da cozinha árabe por aqui. Nossa carro está muito famosa em BH. Está bombando cada um ano, mas... Ele está refugiado no Brasil por causa da guerra. E a comida é a maneira dele se lembrar de casa. Eu lembro com o jeito da minha magra fazer as coisas, o que ela coloca às vezes. Fica a lembrança. Na cada um prato. Em Belo Horizonte, a Bud encontrou abrigo e agradece a cidade oferecendo sua comida. Um gesto de afeto que o Belo Horizontino entende muito bem. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto